Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre seu score. Por que que meu score vem caindo dia a dia? Por que que meu score cai, desce, sobe de novo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas pessoas têm dúvidas, perguntas sobre o score. Por que que, às vezes, meu score está parado, está congelado, de repente ele cai, do nada sobe de novo? Vou tentar esclarecer para vocês alguns pontos que podem estar afetando vocês, tá certo? Gente, o score, como vocês sabem, dos quatro birôs, SPC Brasil, SPC Boa Vista, Serasa Experian e Code, eles trabalham com score de 0 a 1000, sendo que a classificação de score, ele varia de acordo com cada birô. Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar o exemplo do Serasa para que vocês entendam qual é a classificação que eles usam para cada cor de score. Então, conforme vocês estão vendo aí na linha, vocês estão vendo o meu score, esse é o meu score, está 2,75 hoje, no dia que eu estou gravando, então meu score aparece com 2,75 no Serasa. Estava 2,71, deu uma subidinha, quatro pontos, foi para 2,75. Então, vocês observam, esse percentual que eu vou falar aqui, significa que no período de 12 meses, a chance desse público não pagar as contas é muito alta. Então, por isso que o score, ele vai de 0 a 1000, segundo os birôs. Na classificação ruim, que é a classificação vermelho, mostra de 0 a 299, 96, 93 e 83% de chance dessas pessoas não pagarem as suas contas. Então, o grupo no vermelho é muito alto, o risco é maior para quem libera crédito para esse perfil, no caso, eu estou me classificando nesse perfil. 300 a 599 está, então, entre 45, 33 e 25%, conforme vocês estão vendo aqui nesse gráfico do score. E acima de 600 a 1000, a classificação, então, vai mudando, ficando amarelo para verde, verde, para verde escuro, se tornando o risco menor. Ou seja, quando está lá no topo, 900 a 1000 de pontos, 5% de chance no ano da pessoa não pagar as dívida. Então, é menor. Por isso que o score para essas pessoas, a aprovação de crédito, se torna um pouco mais fácil para esse público, para esse grupo de pessoas que estão com as dívidas em dia, tá certo? Mas, Leandro, por que meu score não sobe? Por que meu score sobe e desce? Então, vamos lá. Toda vez que você pedir crédito, independente em qual grupo você estiver, tá? No ruim, no regular, no bom ou no ótimo, Se você pedir um cartão de crédito, tá? E esse crédito for consultado ou for aprovado, a sua chance de ter a queda no score é alta. Por quê? Porque eles vão te consultar e eles entendem que você está buscando por linhas de crédito, tá? Isso baseado ao seu perfil. O seu perfil não é igual ao meu. Então, pode acontecer de algumas pessoas pedirem cartão de crédito e o score ficar congelado, não alterar nada, porque ele não demonstra, num raio de 12, 24 meses aí, movimentação suspeita ou atraso de pagamento nas suas contas. E no seu score que já teve problemas no passado, pode acontecer de ter uma avalanche aí de pontos caindo ou subindo, dependendo do seu perfil. Quando você pega uma linha de cheque especial, empréstimo pessoal, busca por crédito na praça, e isso também é considerado ao seu score. Vocês pensam que apenas por consultar os seus dados num birô ou numa consulta, é possível reduzir score? Não. Quando você consulta o seu CPF em um birô gratuito, como o Serasa, Boa Vista, Espírito Brasil e Code, não afeta nada o seu score, porque você está fazendo uma consulta sua própria. O que não pode ser feito é você pedir para uma outra pessoa, numa empresa e tal, consultar os seus dados. Nesse momento, o sistema não entende que você está consultando num amigo seu só para saber seu score. Então, nesse momento, seu score pode cair porque você pagou para fazer uma consulta, ou está sendo consultado por uma outra empresa. Nesse momento, sim. Quando você busca por crédito na praça, apenas fiz a consulta para ver se aprova ou não, você está buscando por crédito. Você está tentando saber se vai ser aprovado ou não o crédito para você. Eu conheço várias pessoas que pedem para o banco, amigo, gerente, consultar o CPR para saber se está aprovado ou não o cartão. Nesse momento, você está pedindo um crédito. Por mais que você quer saber, queira saber se vai ser aprovado ou não, você está buscando por crédito. Então, nesse momento, você terá aí o seu score, poderá, no caso, reduzir. Agora, quando o score está congelado, demonstra que você está aí com a sua vida financeira estagnada, tranquila, serena. Então, você vem mantendo rigorosamente os pagamentos em dias. E quando o seu score começa a subir, demonstra, então, que realmente deu um upgrade na sua vida financeira e, assim, o score entende que você se tornou um bom pagador, ótimo pagador ou regular. Então, conforme o seu score vai subindo, vai mostrando que você vem pagando em dia as suas contas. O cadastro positivo, ele demonstra isso. Ele vai juntando todas as informações que você tem de bom pagador e mal pagador também, porque antes nós só tínhamos as informações negativas sobre a gente. Agora não. Agora tem as informações positivas. E conforme você vai pagando em dia, rigorosamente em dia, o sistema vai entendendo que você é um bom pagador. Olha bem. Em janeiro, eu estava com, se não me engano, 89 de score no Serasa. Nós estamos gravando em março. Ou seja, quase três meses depois, o meu score subiu quatro pontos. Isso no Serasa. Isso que eu estou mostrando para vocês é baseado no Serasa. É difícil? É difícil, porque conforme eu peço muitos cartões, abro contas em bancos, então eu vou mostrando que eu estou atrás de crédito. Então, no meu caso, o score, ele sempre vai ser baixo, porque eu venho buscando cartões e crédito e tudo mais. Nas pessoas que têm a vida aí, tranquilo, tem um, dois, três cartões no máximo, não fica entrando em banco, não fica pedindo crédito, não fica pedindo análise de crédito, o score dessa pessoa tem que ser melhor que o meu. Pode até subir pouco, mas terá que ser melhor que o meu. Uma porquê? Se o meu score está 275, e eu tenho uma avalancha de cartões aqui na minha mesa, significa que eu peço muito cartão, que eu peço muita conta, eu abro contas em bancos. Então, isso vem fazer com que o meu score seja ruim no birô que está sendo consultado, no caso, o Serasa, tá? Nos outros birôs, o meu score é mediano. Por exemplo, no SPC Boa Vista, o meu score é 369, é regular. No SPC Brasil, o meu score é bom, é 590. E no CODE, o meu score é 590 também, então é bom também. E no Serasa, onde é mais consultado, é ruim. Então, essa é a média do meu score. Quando eu pegar os quatro birôs e fazer uma média, a minha classificação é regular junto ao mercado financeiro, tá bom? Então, pessoal, eu espero poder ter ajudado vocês com esse vídeo aqui de score no nosso canal. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para as cidades. Hoje eu quero mandar um abraço para o pessoal de Brodós, que é o interior de São Paulo. Um grande abraço para vocês. O pessoal de Barretos, ligados no canal. O pessoal de Uberaba, Triângulo Mineiro. Um grande abraço para vocês. Uberlândia, um abraço para vocês também. Serra Azul, interior de São Paulo. Um grande abraço para vocês. O pessoal de Monte Alto, ligados aqui no canal. Interior de São Paulo também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.